Outra coisa muito importante de a gente saber, atividade física. Atividade física é muito importante antes, durante e depois do tratamento. Atividade física é um negócio que ajuda sempre. Então, ela melhora o sono, resistência ao tratamento, redução dos efeitos colaterais, estresse, fadiga, tudo isso. Só que é importante a gente saber também o seguinte, tem momentos que você fez um tratamento com quimioterapia, que no dia seguinte ou dois dias depois, ou que seja uma semana, você vai estar cansado ou cansada daquele tratamento. E aí, o melhor é você descansar. Não estou conseguindo fazer exercício físico porque o tratamento me deixou cansado ou cansada. Ou fez uma cirurgia e não pode fazer tratamento naquele momento, ok, acontece também. Então, nesse momento, descansa, melhor coisa. Só que vai ter um momento que a gente vai ficar na dúvida, será que eu estou cansado ou será que eu estou com preguiça de fazer o exercício físico? Nesse momento, a gente já pode pensar em começar a fazer alguma coisa, tá? É óbvio que você não vai sair num momento de sedentarismo para correr uma maratona. Não é esse tipo de coisa que a gente quer que aconteça. Mas comece a fazer seus exercícios, né? E eu tenho algumas dicas sobre exercícios. Primeira coisa, faça coisas que você gosta. Não precisa ser, ah, agora eu vou para a academia. Eu odeio, mas eu vou para a academia. Não faça o que você gosta. Segundo, faça coisas, se você tem mais dificuldade de fazer sozinho ou sozinha, com outras pessoas. Porque o compromisso faz com que você tenha um pouco mais de regularidade nos exercícios físicos. E essas são dicas. Agora eu vou mostrar aqui uma imagem que talvez as pessoas se identifiquem. Que é a pessoa que está acima do peso e está na academia sofrendo. Fala assim, ah, eu não vou para a academia porque eu estou acima do peso. Eu estou me sentindo gordo ou gorda e eu estou me sentindo feio, não quero ir para a academia. Tem uma série de coisas que podem acontecer para você não querer ir. E fala, não vou emagrecer antes para ir para a academia. Não faça isso. Vai mesmo, tá? Supere esse medo, supere essa barreira. A gente sabe que mesmo pessoas que estão acima do peso, quando se exercitam, elas têm melhores resultados do que pessoas que são obesas e não se exercitam, tá? Então, exercício físico funciona para todas as faixas de peso e idade. Então, faça exercício físico. E sempre que a gente mostra exercício físico, fotos, né? Ou é um cara correndo ou é um cara na academia, tá? Mas a boa notícia é o seguinte, é qualquer coisa que você gostar, tá? Qualquer esporte que você gostar, qualquer tipo de atividade física. A gente tem estudos com corrida, sim, bicicleta, natação, yoga, levantamento de peso olímpico, tá? Até isso a gente tem. Então, veja qual exercício que você pode fazer com o seu médico e o exercício que você goste e vá fazer exercício físico, tá? Obviamente, ah, eu estou tratando uma doença com metástase, tem metástase e óssea. Pergunta para o seu médico se é seguro, você vai levantar um peso ou se tem um risco de fraturar aquele osso, tá? Ou não, eu não estou tratando nenhuma doença com metástase, eu estou tratando uma doença com intuito curativo. Faça o que o teu médico liberar também, tá? Então, converse, veja o que pode fazer e manda bala. Segue a ficha aqui. Não é porque você não gosta de corrida ou de academia que você não vai fazer exercício físico, tá? Qualquer exercício funciona. Então, a outra coisa, é uma foto um pouco terrorista, a próxima foto, mas é o peso, né? Sempre que você olha essa foto, eu sempre mostro essa foto. Você fica olhando, será que a minha barriga vai chegar em qual tamanho aqui, né? Mas é um pouco para isso mesmo, é uma brincadeira que eu faço, mas atenção ao peso, viu, gente? Muita atenção ao peso. Obesidade é fator de risco para câncer. Obesidade, muitas das vezes, é fator de risco para o retorno da doença depois de um tratamento curativo, em particular doenças que são hormônio positivas, né? Tipo, câncer de mama na pós-menopausa, ou câncer de próstata, até mesmo doenças relacionadas com inflamação no corpo, tipo câncer de intestino, tá? Então, obesidade tem que ser combatida. Então, você tem que ficar atento ao peso. Esse é o tripé da saúde, né? Que é dieta, exercício e manutenção do bom peso, tá? Eu botei isso só para com um alerta. Lembrar que peso é muito importante, a gente não correlaciona muito peso nem com o desenvolvimento de câncer, nem com desfecho, né? Com melhora dos resultados. Mas é super importante, tá? Até para melhora dos resultados.